Certo pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez no Fuso Motorsport 2023, dessa vez a bordo do atual carro italiano mais potente da história, Pini Farina Batista. Esse que conta com nada menos que 1.900 cv e 234 kg de torque, sendo que essa força vem de um conjunto de 4 motores elétricos, um em cada roda do carro, que são inclusive fornecidos pela Rimac, que rendem também um 0 a 100 kg que é feito em menos de 2 segundos, com a velocidade máxima de 350 km por hora limitados eletronicamente. Lembrando também que eu já fiz um vídeo contando toda a história do Pini Farina Batista e trazendo todos os detalhes do carro, e o link eu deixo aqui na descrição. E agora, bora pra pista. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL